Estamos fazendo esse rápido vídeo informativo a pedido do Mundo Mirac, com a finalidade de passar novas tecnologias de integridade e amor, já disponíveis há algum tempo e que são de extrema eficiência e importância para hoje. Este vídeo contém protocolos e tecnologias multidimensionais reais. São energias benéficas, poderosas e altamente purificadoras e recomendamos fortemente que você as faça de uma a duas vezes ao dia durante o período do evento ou quando sentir necessário. Sua assinatura energética é do Movimento da Resistência, uma organização amiga da Associação dos Mundos que tem como principal propósito ajudar na libertação e ascensão de planetas e civilizações ainda sob influência de sistemas matrix. Esse vídeo é uma adaptação com a egrégora do Mundo Mirac. As próximas tecnologias não contêm absolutamente nenhuma contraindicação. O propósito delas é integrar, harmonizar e expandir seu campo, chakras e consciência. A primeira dica é a prática da auto-observação, respiração consciente, meditação, esportes e arte. Ao mesmo tempo, coloque-se em primeiro lugar e lembre-se sempre que antes de amar os outros, você precisa amar a si mesmo. Antes de ajudar os outros, você precisa ajudar a si mesmo. Além disso, o silêncio e o contato com a natureza e a reconexão com seu eu superior são sempre altas tecnologias de amor e purificação. A segunda dica que nós damos é a prática de uma técnica específica. E seus anjos, mestres, professores e família galáctica estará ao seu lado para te auxiliar. Relaxe o corpo, relaxe suas emoções e mente. Foque na sua respiração ou qualquer outra maneira que funcione para você. Visualize um vórtex branco, brilhante, emanando do seu chakra coronário no topo da sua cabeça e esse vai descendo no sentido horário, purificando todo seu campo, seu coração, chakras, mente, corpo e alma. Mantenha esse vórtex e conecte-o com todo o universo em sua volta e toda a luz que há na galáxia. Agora, imagine uma cápsula em sua volta. Imagine essa cápsula brilhante, quente, forte. E imagine que essa cápsula é feita do material mais poderoso, da tecnologia mais potente de todo o universo. Puro amor. Imagine que essa cápsula é amor solidificado em sua volta, permeando e englobando absolutamente todos os seus corpos e espírito. Programe essa cápsula para que toda luz e amor no universo seja atraída como em um ímã para você. Imagine que essa cápsula é um ímã de amor e luz e que é programada para atrair e deixar penetrar altas frequências de amor e de luz. Programe essa cápsula de amor a rebater qualquer energia dissonante. Programe para alertar toda vez que alguma energia tentar inutilmente permear a sua cápsula. E programe para que a mesma reverbere essa energia de volta para a sua origem. Visualize a cápsula de amor permeando todos os seus campos, todos os seus corpos. E visualize uma energia multicolorida permeando, envolvendo, dançando, harmonizando todos os seus corpos, alma, mente, coração. Caso queira, cante alguma música com letras de amor ou use o mantra OM para harmonizar e intensificar ainda mais sua cápsula de integração. A terceira dica é para casos de dor física ou alto desconforto energético e físico. Englobe o seu coração numa bola de luz violeta flamejante, forte, potente, vívida. Estenda essa bolha de luz violeta para qualquer área que você queira e faça quantas vezes e o quanto quiser. Quarta e última dica é um protocolo pleidiano de altas tecnologias de cura. Especificamente para dores crônicas ou qualquer caso de alto desconforto nos corpos físicos. Caso esteja com fortes dores físicas, repita mentalmente três vezes. Comande PB Stardust. Comande PB Stardust. Comande PB Stardust. Depois de repetir mentalmente o comando, foque na sua respiração e sua mente relaxe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que se beneficiará com o mesmo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.